É um grande clássico do futebol mundial. 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 Está aí o impedimento marcado. Ele consertou bem, limpou bem, saiu na categoria. E o corte da zaga vai começar tudo. Aqui atrás. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Lançamento na frente. 15 minutos passamos desse primeiro tempo. Trabalha a bola. Está aí o auxiliar número 2, o glorioso senhor Slum, marcando o impedimento. Ficou no chão, pediu um pênalti e o Atomarco. Na minha opinião, eu marcaria falta. Só não estou com a certeza de que foi dentro da área. Não, que foi dentro da área foi. Que foi dentro da área foi. Se para você foi falta, então é o chamado pênalti. É o chamado pênalti. É, eu tenho dúvida se eu marcaria. Eu não sei se eu marcaria o pênalti, não. Jogada é boa. É um time que cria muita jogada. Não é à toa que vem de várias goleadas aí. Jogada é boa. E olha só que grande. Paneceu uma boa. Vai perda. Gol! Um golaço. Impressionante. Vale a pena a gente ver de novo. E você vai ver muitas vezes aqui a programação da TV Esporte Curativa esse gol. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passos afobados como aquele ali. O cara deu um passo para frente e não deu não. A chance agora. Excelente jogador e quando a bola cai no pé dele para sair para o jogo ele sabe o que fazer. Tem um talento incrível. E está tudo valendo isso aí, hein? Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados. Uma maravilha. Jogada é boa. O que o papo desse primeiro tempo. Promessa de um grande segundo tempo. É um jogo com grandes espreiras. Com grandes jogadores. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Ao vivo para vocês as emoções. O maior futebol do mundo. O melhor futebol do planeta. Jogada é boa. Sabe muito, né? Sabe muito. Toma, cara da cidade. Toma ele contra-ataque. Vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional. É um jogo. O corpo bateu. Mandou para fora. Jogada é boa. Trabalha a bola. Tenta encontrar o espaço. Botou a bola na frente. Ao vivo para vocês as emoções. Do maior futebol do mundo. Melhor futebol do planeta. E aí, rapaz. Pissou na bola. Passe de graça. Jogada é boa. Toma ele contra-ataque. Vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional. Tenta. Que grande lance. Sabe muito, né? Sabe muito. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Ao vivo para vocês as emoções. Do maior futebol do mundo. Melhor futebol do planeta. Fisgueta. Fisgueta final de campeonato. Agora. O título fica em boas mãos, né, gente? Tenta. Tenta. Pela. Tenta. Tenta. resources, linina, par depression. Tenta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL